Ai, nossa, eu vou começar esse vídeo mostrando bíceps, Robertinho. Eu estou malhando, eu estou na minha melhor fase, brincadeira, eu não sei o que é um halter faz 19 anos, mas eu estou aqui não menos alegre, não menos entusiasmado e empolgado, porque é sempre uma grande alegria estar na sua companhia, Robertinho. E além da maravilhosa companhia de Robertinho e Diego, hoje eu tenho aqui mais do que o prazer de apresentar o novo, né, o novo... Eu queria fazer uma apresentação grandiosa, né, porque é um grande momento aqui, porque o Robertinho disse que vocês foram mais pedidos do que a Lady Gaga no Rock in Rio. Mas a gente veio. Vocês vieram, então temos aqui nossos queridos, mais novos companheiros do Matando o Matheus a Grito, que são o Matheus e o Guigo aí, uma salva de palmas, yeah! Estamos aqui, vocês não estão vendo, mas o Robertinho está aqui no nosso cativeiro, a gente está aqui à força, está forçando o Robertinho a prazer de aparecer. Hoje nós estamos aqui para fazer mais um Estudando Brasileiro, aquele quadro que você, telespectador, aprendeu a amar, aprendeu a respeitar, né, porque a gente faz ele há muito tempo. E, Robertinho! Oi! Sabe o que eu vou fazer agora? Me deu sede, falei muito, boca seca, o que resolve o refresco da galera. Ó, já está com os copinhos aqui, ó. Esse daqui, ó, é o melhor copo para se tomar um Guaraná, tá? Eu deixo a recomendação, porque esse daqui é o... Copo Brasileiro? É o cooler original. É o quê? É um Tumblr? É um cooler original. Esse daqui encheva mais do que aquela caixinha de... Caixinha de... Caixinha de... Ou se vocês já estão assistindo aqui esse vídeo e não se inscreveram ainda, o que você está fazendo aqui, né? Já se inscreve aqui no canal para pegar mais vídeos nossos aqui, né? Se não tiver mais vídeos, gente, vai no Robertinho. Fala, Robertinho. Cadê, Robertinho? O endereço dele é... A gente vai falar sobre hoje, que é um dia muito especial, que é o dia 22 de abril. E caso você não saiba, é o dia que a... Não! É o dia em que o nosso país maravilhoso, que é o tema central de todos os vídeos aqui, é o motivo desse canal existir. Afinal, se esse país não existisse, eu não existiria. Nem você, nem tudo ao seu redor. E é um dia muito especial, muito em função disso, né? Porque é o dia do descobrimento do Brasil. Hoje, quando você sente frio no Brasil, é em função disso também, que o Brasil estava coberto. Aí foram lá e descobriram. Pedro Álvares Cabral, vai tomar no... Posso abrir meu coração? Que até a gente receber essa pauta, eu não sabia que hoje era dia de descobrimento. Eu acho que eu faltei essa aula de história. Bom, eu estava aqui faladinho, mas eu não queria falar também. Mas eu também sabia, não. Falaram assim, ah, porque era um dia muito importante. Eu fiquei, uai, mas por quê, gente? É no aniversário? Roberto, posso te contar uma curiosidade? Eu li no aplicativo WhatsApp que era para o mês de abril ser o primeiro mês do ano. Por isso que ele chama abril, não é uma piada. É por isso que ele chama abril. E é por isso que o mês de setembro começa com 7, porque ele era para ser o mês 7, não o 9. E o mês de novembro é o 11, mas era para ser o 9. E o outubro era para ser 8. Oitubro. Bom, apesar de hoje ser o dia do descobrimento do Brasil que a gente acabou de descobrir também. Hoje nós vamos falar sobre descobrimentos dos brasileiros, depois do Brasil ter sido descoberto. Vamos começar com as descobertas aí. Eu acho que primeiro com uma reparação histórica sobre quem descobriu o Brasil. O que foi a Anitta que descobriu o Brasil? Ela te descobriu o Brasil. Por quê? Porque ela te descobriu o Brasil. Eu adoro que nesse vídeo, logo depois disso aí, o cara pergunta, mas de onde você tirou isso? Ela fala assim, ah, é do nada. Eu pensei aqui, sabe? Sou eu na minha vida. Quando pergunta, Matheus, por que você virou youtuber? Ah, a gente tirei do nada aqui, sabe? É, bem bem. A minha vida toda é feita dessa forma. Tirei aqui, ó. Veio. Voz na minha cabeça. O Galileu Galilei também foi chamado de louco quando ele falou que a Terra não era o centro do universo. Foi ele que falou isso? Foi algum desses caras aí. Descobrir o Brasil é fácil, né? Vamos falar sério agora. Na sequência aí, tem um brasileiro que descobriu uma estrela, cara. Olha aí, agora é uma coisa séria. Será que esse é o brasileiro que descobriu a Anitta que descobriu o Brasil? Ó, uma equipe de pesquisadores liderados por um brasileiro descobriu uma estrela do tipo Anã Branca que precisa de apenas 29,6 segundos para completar um giro ao redor de si, o que a Terra demora 24 horas para fazer. Até então, o período de rotação mais curto já identificado entre estrelas do tipo era de 33 segundos. Então, essa estrela mais rápida, eu ia falar do mundo, mas não é. É do universo. Não, essa é uma... E talvez até do Brasil. Seríssima, né? Bem séria. De um brasileiro. E ela é muito rápida. Agora, o que me vem na cabeça quando me fala que ela gira tão rápida assim, o que eu penso em peão? Se a gente botasse... Não. Se a gente botasse, ó, quero que vocês me respondam isso. O que você acha, Lucas? Se a gente botasse uma pessoa com labirintite para girar em cima dessa estrela, quantas voltas ela aguarda? Sou eu. Ó, eu posso falar por mim, eu sou uma pessoa portadora da patologia labirintite. Eu não consigo ir nem naquela xícara do Hopi Hari, tá ligado? Você não aguenta uma girada lá. Não, se eu viro para a direita rápido demais do pescoço, eu já fico meio tonto às vezes. O povo brasileiro também descobriu que palha de aço melhora a imagem da TV, além de limpar a janela. e que clipe de papel pode ser uma antena. Esse é o meu personagem que fala espanhol, Robertinho. E esse de cá é da TV a cabo. Você vai colocar o clipe aqui, ó. Nossa, que legal. Aí, em seguida, o Samu chegando na casa. Esperou por alguns segundos. Ele é preocupado. Tomei um choque, fecha no que deu. Olha só. Quem apareceu. Mas como que ele fez isso? Cara, ele colocou um clipes ali na entrada de antena. Funciona mesmo, cara. Funciona? Olha, eu posso dizer uma coisa polêmica, mas eu acho que esse tipo de descoberta que o brasileiro faz todos os dias é mais relevante que a da estrela. É, tipo... Sabe, isso sim muda a vida. E daí que a estrela gira rápido. O que eu tenho a ver com isso? Eu nunca vou chegar lá. Ela nunca vai chegar aqui. A estrela não me deixa assistir televisão. Eu odeio estrela. Não foi nada. Tá tudo bem. Calma. Ok, temos aí agora a raquete de matar pernilongo também serve. É uma descoberta nossa que também serve para fazer hambúrguer. Legal, Roberto. Vamos para a próxima. Eu sentei para palhaçada aqui, entendeu? Isso aí é palhaçada para mim já. Não, você quer ver a diferença? Matheus e Gui, o que vocês acharam dessa grande raquete? Eu acho que é bem interessante pensar que o Brasil é o país do Aérea de Zegite e tem uma pessoa fazendo hambúrguer na raquete. Você pode chegar e perguntar assim, para o seu cliente, você quer um blend? Olha um blend assim. Nossa, velho. Tá vendo, Luquinha? Os caras me respeitam, entendeu? Não é igual você que já tá velho de guerra. Não me trata mais bem, cara. Eu vou ficar com eles agora. Não, eu te trato como você merece, entendeu? Eu te trato como você merece. Mas enfim, eu acho que quando a gente, o brasileiro, quando tá com fome, gente, não tem nada que para a gente. A gente dá um jeito, sabe? Nem que seja no ferro de passar roupa. Eu já vi isso. Ah, eu já fiz isso no Coisa Nossa. Vocês já fizeram fritar alguma coisa no ferro de passar roupa, não foi, Robertinho? E deu certo? Eu não lembro se você fritou linguiça ou esquentou uma coisa. É, acho que era linguiça. Era linguiça. Deu super certo. Tudo, se você for ver meus vídeos de Coisa Nossa, tudo sempre dá certo. Não precisa nem perguntar. Cara, a gente tem um brasileiro que descobriu uma falha no Instagram e ganhou 130 mil reais, cara. Um adolescente mineiro de 14 anos recebeu a grande recompensa do Facebook por descobrir uma falha de segurança no Instagram ao reportar o suporte da rede social. Andrés Alonso B. Pérez disse que ficou surpreso com a quantia que recebeu de 25 mil dólares. Só que a forma que eu encontrei para achar foi sem querer. a falha nos filtros dessa rede social que está na moda. Nesse filtro eu fico com o cabelo rosa, por exemplo. É pura diversão. Eu posso enviar esse filtro Pura diversão. A alegria da voz da mulher falando isso. Como esse pode ser o canal para armadilhas. Armadilha do sistema. Eu vou ligar para o Mark Zuckerberg e vou falar também que o meu Instagram está com uma falha que toda foto que eu posto eu fico lindo, Robertinho. Isso não pode ser normal. Essa é uma descoberta que eu nunca faria na minha vida porque eu não tenho esse QI para descobrir isso. Na verdade, o menino disse que foi do nada. Igual a menina lá que descobriu que a Anitta descobriu o Brasil. Do nada, gente. Vozes da minha cabeça. O menino estava lá mexendo, nem ele esperava, eu acho. Tudo acontece do nada. Estranho. Isso aí está estranho. Isso aí está estranho. Eu acho que eles estão fazendo parte de alguma seita secreta que ninguém conhece de super-humanos na escola do professor Xavier. A gente está fazendo a esquema de pirâmide do Guaraná. O Robertinho é tipo um professor Xavier, e nós somos os X-Men. Que super-herói você quer ser, Lucas? Dos X-Men? Eu queria ser o Super 15 da Telefônica, que é mais brasileiro. Eu queria mais a cara do canal. E vocês? Vocês podem ser um herói? Já deixo vocês serem heróis a partir de agora? Eu acho que, assim, eu não seria um super-herói, mas para mim um super-herói seria bem sola da grande família. Nossa! Empoderando já esse corte de cabelo que eu estou ostentando hoje. Fritando pastéis para a família brasileira, que é um super-herói melhor que esse. Eu gosto, o Brasil é muito rico, eu gosto do folclore, eu lembro a primeira vez que eu perguntei, o boi tatá, eu nunca vi um boi no folclore, ele falou, é porque o boi tatá é uma cobra que cospe fogo. Eu falei, ah, então tá bom. E foi aí que eu comecei a desenvolver o amor pelo Brasil, assim. O Brasil é pioneiro no humor nonsense, entendeu? porque o bicho é uma boi tatá, ele é uma cobra que cospe fogo. Eu acho fascinante também o peixe boi, que ele não é um peixe e também não é um boi, Robertinho, isso não é louco? Meu Deus, minha pauta de descoberta está indo para o espaço já. Eu descobri isso, que o peixe boi não é peixe nem boi. E tem a Ariana Grande também, que não é do signo de Ares e é pequena. Ela não é grande. Ô Lucas, mas qual que é o signo da Ariana Grande para a gente saber qual o nome certo dela? Canceriana pequena. Olha, e é bom recordar você, vale a pena vê-la de novo, que eu já fiz um vídeo aqui falando sobre invenções brasileiras, mas duas aqui a gente deixou passar, com certeza não foram só duas, porque o brasileiro está inventando coisas o tempo inteiro. Inventando, é o brasileiro, como diria minha avó, é full of the nine o'clock. Entendeu essa em inglês, Robertinho? Não, por favor, traduz para mim para eu não precisar colocar legenda no vídeo. Cheio das nove horas. Essa é do meu tempo. Exato, foi minha avó que me falou. O Robertinho, quando ele se identifica, ele vai embora. Fica muito feliz. Nossa, é muito do meu tempo. Olha, como ele está feliz. Ele adorou. Gente, como é bom fazer esse homem sorriso. Que sorriso dele. O escorredor de arroz foi uma invenção brasileira inventada pela cirurgia dentista Teresinha Beatriz Alves de Andrade. Em 1959, é isso, faz tempo já que a galera escorre arroz. Você achou que foi a sua semana passada, mas ó... Minha carinha dela, que fofa. Ela segurando os escorredores de arroz e se ostentando a invenção dela. Ela fez com a ajuda do marido que era engenheiro ali e a ideia surgiu porque ela não via sentido em usar um pote para lavar e outro para escorrer o alimento. E criou um objeto que torna a vida da cozinha mais fácil. Então, se você tem uma vida fácil hoje, você, meu caro amigo gastrônomo, meu caro amigo gastrônomo, agradeça a Teresinha. Imediatamente, agradeça a Teresinha. Agora, a gente vai falar de Kinect. Você, como provavelmente não sabia, porque eu também não fazia ideia disso, mas o brasileiro Alex Kipman foi um dos cabeças por trás da criação do Kinect, que é o quê? É tipo o quê? Só que com o Nect. Tô brincando. É o... É o Xbox quando você joga igual um idiota na sala, porque você joga sem controle e fica fazendo movimento, assim. Pra jogar de as lenças, assim? Exatamente. Mas eu lembro que na época, antes deles escolherem o nome pro Kinect, eles chamavam... A Microsoft chamava de Projeto Natal, porque o cara é de Natal. É verdade, olha só. É verdade, caralho, agora o Diego desenterrou, assim... Kinect não é um bom nome, né? Você parar e pensar assim. Eu preferia Natal. É isso, galera. Agora, isso tudo só aconteceu porque a Anitta descobriu o Brasil e o Alex nasceu no Brasil pra criar o Kinect, que criou o Just Dance, que colocou a música da Anitta. Bom, chegou aquela hora. Matheus, Guigo, que prazer, que coisa gostosa, que coisa deliciosa ter vocês aqui com a gente. Espero que vocês voltem muito mais vezes, fiquem à vontade. Não repara a bagunça, não que ela é grande, mas aqui todo mundo tem um coração tão grande quanto essa enorme bagunça. Muito obrigado por vocês terem aceitado participar aqui, pra gente é uma honra. Eu vou deixar o espaço pra vocês se despedirem aí, falarem o que mais vocês quiserem. E eu vou embora, que minha hora já deu. Tchau! A gente também ficou super feliz de vir aqui no canal, gente. Pode ficar tranquilo que a gente vai libertar o Robertinho daqui a pouco do nosso cotidiano. Fiquem tranquilos, tá? Quando a gente for gravar o nosso próximo vídeo, a gente chama ele de volta e já deixa aqui nos comentários se vocês querem que a gente volte pra entenderem assim, a indireta. É. Deixa aqui nos comentários se vocês querem ver mais vídeos nossos aqui também. E também quero saber quais são as descobertas de vocês, o que vocês descobriram no Brasil. Eu, por exemplo, uma coisa que eu particularmente já descobri, gente, quando eu tinha uma época emo, lá em 2007, assim, eu queria participar do movimento emo, mas não conseguia. Eu descobri que eu poderia utilizar no lugar da chapinha um ferro de passar. Botava meu cabelo assim, ó. E passava um ferro de passar, era excelente. Então eu quero saber quais são as descobertas de vocês também. não façam isso em casa, por favor.